O engenheiro Yaro Burian Jr., professor do Departamento de Semicondutores, Instrumentos e Fotônica da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, recebeu o título de professor emérito da Universidade. A cerimônia de outorga do título foi realizada no dia 10 de abril, na sala do Conselho Universitário da Unicamp. De certo modo, a vida, a carreira do Yaro se confunde com a vida institucional da nossa faculdade. O Yaro esteve lá praticamente desde a primeira hora, entrou em 71, no mesmo ano em que se formava a primeira turma de engenheiros elétricos e eletricistas da Unicamp. E foi um dos nossos grandes pioneiros, professor sobretudo de circuitos elétricos, mas também importante na área de eletrônica, na área de sistemas de potência. É interessante como em diferentes lugares do Brasil, o professor Yaro é conhecido por diferentes especialidades, pela diversidade em que ele atua. E sempre muito comprometido com tudo que se refere ao ensino na engenharia elétrica. O professor Yaro foi coordenador de curso durante vários anos e imprimiu no nosso curso, sobretudo, esse caráter generalista que o curso tem. Então, está eliminando as ênfases e fazendo um curso generalista de engenharia elétrica, com a possibilidade de se especializar através do que a gente chama de certificado de estudo. Então, a importância de Yaro também na concepção pedagógica da engenharia elétrica na Unicamp é muito grande. Enfim, é um dia de festa para nós, esse título, no ano do nosso cinquentenário. A gente tem um dos nossos grandes pioneiros, dos mais queridos pioneiros, hoje como professor emérito da Unicamp. O professor Yaro é um dos professores mais importantes e um dos expoentes da engenharia, não só da Unicamp, mas também do nosso país. Foi por esse motivo e no momento em que a nossa escola completa 50 anos, é que eu propus e a faculdade, através da sua congregação, aceitou o título de professor emérito ao professor Yaro Burian Júnior. Em seguida, esta proposta também foi acolhida pelo Conselho Universitário. E no dia de hoje, estamos aqui nessa tarde festiva para que possamos tornar, deixar claro a toda a comunidade da ciência e da academia do nosso país, a importância que tem o professor Yaro no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Mais do que isso, acho que é muito importante que isso ocorra no momento em que a nossa escola completa 50 anos. Ele e outros fundadores estão de parabéns por tudo aquilo que fizeram para tornar a nossa escola de engenharia uma referência no cenário científico nacional. A entrega desse título de professor emérito ao professor Yaro reflete uma trajetória ímpar na Unicamp. O professor Yaro se dedicou muito à formação mais qualificada, mais adequada para os profissionais que a Unicamp coloca na sociedade. Foi sempre uma pessoa muito preocupada em sintonizar o conhecimento gerado pela universidade com a transferência desse conhecimento aos nossos estudantes. Portanto, reflete um agradecimento da universidade, aquele que muito contribuiu para que a Unicamp ganhasse a dimensão que ganhou ao longo desses 50 anos. É uma enorme honra receber esse diploma de professor emérito, que é o maior título que a Unicamp oferece aos seus docentes aposentados. Eu estou aqui na Unicamp há 46 anos. Já há 7 anos que eu estou aposentado, mas eu continuo como colaborador voluntário, porque eu gosto muito de dar aulas, sobretudo na graduação. Então, estou dando minhas aulinhas, orientando um pouco os alunos, conversando muito com os colegas, porque eu acredito que uma coisa essencial da vida acadêmica é essa troca de ideias. A gente vai tomar um cafezinho e sempre saem ideias interessantes. Então, isso é fundamental.